O que você tem? Eu não tô bom, pai. Seu avô não tá bom, pai. Seu avô tá ruim, pai. O que você tá sentindo? Ah, tanta coisa que eu tenho. Ah, tanta coisa que eu tenho. Dá um abraço. Aí, muito bom, muito bom. E brava pra tua avô ainda. É? O que ela aprontou pra você? O que ela fez pra você? Hã? O que ela fez pra você? Nada. Nada? Ela não me suporta, pai. Ela não me suporta. Ovô. Você tá pensando que não dói o coração da Jânia? O que? Você tá pensando que não dói o coração da Jânia? Dói. Ovô. Viu? Você gosta dela? Mas eu tô acostumado com ela. Mas você tá acostumado com ela como? Como que você tá acostumado com ela? Faz 60 anos que nós estamos juntos, rapaz. 60 anos que eu tô acostumado com ela? 60 anos. E você não se acostumou com ela ainda? Ela não acostumou comigo. Esse é o jeito dela. Ah, então. Mas não me suporta? Vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Olha. Esse... Eu disse que eu não vejo agora. Hum? E dormi no cemitério. Por quê? Oh, vô. Comendo assim, eu... Ninguém fica com raiva de mim. Eu não tô aí. Oh, vô. Olha o tanto de pessoa que viaja muito longe só pra vir aqui e te dar um abraço. E você vai falar uma coisa dessa? São Paulo. São Paulo. Tem parede aqui. Em Araraquara. Ah, não. Ah, não. Tchau. Tchau.